Quer saber duas coisas fundamentais para manter a organização da sua bolsa? Primeira de todas, você, óbvio! E a segunda, a sua carteira! É isso mesmo, a sua carteira! Por isso mesmo as danadas são tão indispensáveis, né? Se a sua carteira tem espaço suficiente para armazenar e também tem segurança para não deixar cair todos os documentos, cartões, dinheiro, papéis e agregados que a gente vai juntando todos os dias, então você está a um passo de manter uma bolsa verdadeiramente organizada. Por isso, quando eu vou escolher a minha carteira, eu sempre sigo alguns critérios. E o primeiro deles é ter zíper, porque as coisas ficam seguras aqui dentro, ó, presinhas e não tem risco de você perder nada. Essa linda aqui é da Acessórios Brasil. Outro não menos importante é ter muitos compartimentos. Eu gosto de carregar tudo que eu quiser, então ela tem que ser bem espaçosa e não pode ficar me limitando com um monte de coisa que a gente tem para carregar todo dia, né? Então, essa aqui é bem nesse estilo, ó. Tem vários compartimentos, tem a parte do zíper aqui, porque já se foi aquele tempo que na carteira a gente só carregava identidade e dinheiro, né? Carteira é muito mais que isso. E por último e também muito importante, ela tem que ser linda e ter a minha cara. Eu acabei de perceber que eu meio que me chamei de linda, né? Mas o que eu quis dizer é que ela tem que ter o meu estilo, tem que me agradar, ser do meu gosto, tá? Essa laranjinha aqui foi amor demais quando eu vi, então eu já peguei pra mim. Na esposenda e não faltam opções, ó, de cores, estampas, estilos. Cada um mara com um precinho, ó. Show! Então passa lá e vai trocar sua carteira velha por um atal. E todos os modelos que eu mostrei aqui são da Acessórios Brasil, ok? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, porque eu não tô me contendo. Então tá, preciso dividir. Vai vir um monte de novidades por aí, gente. Vai ser tipo mudança total. Mas eu não vou estragar a surpresa, tá? Por enquanto é só. Semana que vem eu volto com mais achados. Até lá, gente!